Música Tenho certeza que é um filme que eu me orgulho, né? E de ter feito parte, sendo bem protagonista, assim. Eu tento fazer o papel de motivador, sabe? Eu tento pegar a situação que está na minha volta, assim, e tento ter a capacidade de mudança, né? Música Eu precisava deixar as coisas acontecerem e ver minha equipe brilhar e trazer os resultados que a gente esperava. E começar a criar histórias, que principalmente. Eu me preparei da seguinte forma, né? Sempre olhando lá do copo cheio, né? Podendo entender que aquilo tudo serviria como um aprendizado para mim, um aprendizado para a minha equipe, um aprendizado para a organização como um todo. Música Em 2018, nós tivemos alguns pontos, assim, algumas situações que me marcaram. Eu diria que ele começa como um suspense e vem se transformando num filme de ação, assim, com bastante coisa. Qual foi a palavra, sei lá, o protagonismo de 2018? Eu fiquei logo pensando em lojas de material de construção. No filme de indústria, a gente estava ali em cartaz, assim, com um best-seller, assim. E na construção civil, a comercial Gerdau de Belo Horizonte nem tanto. E a gente conseguiu transformar esse cenário. E acho que a gente já pode dizer que a gente está ali entre os cinco filmes em cartaz mais assistidos. Foi meio Indiana Jones, assim, o ano, porque tinha toda uma questão de mercado. E aí a gente tinha que preparar a casa para conseguir atender aquela carteira. Música A gente conseguiu bater alguns recordes do que a Indivinópolis, fazendo segurança, preocupado com a qualidade, preocupado com a comunidade. E é um papel fundamental para que as coisas dêem certo. Acho que a gente acaba circulando nesses papéis. Acho que é importante a consciência do diretor, o do ator de viver a experiência e o de espectador de, às vezes, também a gente conseguir descolar um pouco da cena e ver a cena de fora. Eu entrei há 10 anos e olho para a empresa que eu vivo hoje, eu me sinto, me identifico muito mais com isso, assim, com uma série de desafios, oportunidades, portas abertas. Quando você está fazendo alguma coisa, cara, você tem que ter paixão por aquilo ali. Você tem que envolver sentimentos. E você tem que fazer uma coisa que você goste. Música Eu fui protagonista dessa conquista e é um motivo de muito orgulho para mim. Me sinto super em desenvolvimento e motivado de estar fazendo parte desse belo filme. Música Música